Um café da manhã maluco, se faz necessário, olha só, já peguei tudo de mais diferente que eu encontrei aqui. Parece um coração pulsando, incrível, a próxima vez daqui vai ser com a Naga. E olha só, começando o dia aqui na Índia, estamos visitando agora o escritório da Bajaj, mais um ponto importante aqui para a nossa viagem, para conhecer toda a produção, fábrica, modelos e tudo mais. Temos aqui um monumento bem legal, que mostra como a Bajaj está cada vez mais presente no mundo. Pegamos aquele trânsito muito louco aqui da Índia, que eu adoro, aquela buzinada sem parar, a buzina do ônibus toca lá com o karate, tudo é sempre muito divertido aqui, café da manhã, lógico, totalmente diferenciado, tudo apimentado. Eu estou tocando terror aqui na comida, estou comendo tudo mais diferente, acho que alguma hora vai dar ruim, ou não, já era para ter dado. Enfim, a gente faz a visita aqui, mostra as partes mais interessantes, e depois a gente visita uma fortaleza em Pune, antes de pegar o voo para a Adélia, essa noite a gente já dorme dela, chega tarde da noite lá. Bom, vamos que vamos, eu vou mostrando tudo por aqui. E olha só galera, depois eu vou pegar a história direitinho, mas parece que o Bajaj, que é esse aqui da esquerda, ele conheceu Mahatma Gandhi e fez parte da revolução da independência aqui da Índia. E olha só, como sempre, espaço de muito bom gosto, tanto na exibição aqui dos modelos, das mesas, organização, bandeirinha do Brasil e da Índia em todas as mesas. Ontem a gente teve um evento muito legal, e o tema do evento foi essa similaridade de Brasil e Índia, seja no gosto pelo esporte, no caso nosso futebol, deles do críquete, da colonização portuguesa, que traz muitos elementos parecidos para a gente. A Índia, antes de ser conquista inglesa, foi conquistada durante um tempo os portugueses, teve essa influência também. E da proximidade do carisma, da alegria do povo, povo muito do bem, a gente é um pouquinho mais desenvolvido, eles são um pouquinho mais tímidos, mas em pouco tempo você percebe que tem esse laço de amizade, que é construído muito rapidamente e fica muito forte. Bom, é isso aí. E tem o fotógrafo câmera daqui, é o máximo viajar, conviver com eles, a gente tem tido uma experiência muito legal entre brasileiros e indianos por aqui. E olha que legal, dentro de um tubo-tubo produzido aqui pela Bajaj, espaço muito interessante. Aqui atrás, olha, é grandão, tem lugar para o pessoal sentar, lá atrás dá para botar as malas. E o mais interessante é que em vez de achar um volante aqui, você vai achar um guidão de moto, porque é como se fosse uma moto adaptada mesmo. O piloto tem que ter o joelho curto, mas o indiano ele é um pouquinho mais baixo. E é muito costume aqui na Índia, eu já percebi, eles sentam com a perna embaixo da outra, mas eu não tenho flexibilidade para isso. E é isso aí. E aí, terem a coragem de pegar o trânsito aqui da Índia comigo pilotando o tuk-tuk? Olha lá, você vai sentar lá atrás e vai gritar até. Vamos que vamos! E olha só, dia de um dos pontos altos da nossa viagem aqui até a Índia. A gente está em Delhi e vai visitar hoje o Taj Mahal em Agra, então a gente pega o busão para lá, vai ser por volta de quatro horas de viagem, almoçamos em Agra, visitamos o Taj Mahal, dormimos por lá, amanhã cedo visitamos o Taj Mahal de novo e voltamos para cá e já voltamos para o próximo. Então, para aguentar tudo isso, um café da manhã maluco se faz necessário. Olha só, já peguei tudo de mais diferente que eu encontrei aqui, mas vai dar certo. E a gente está indo para a Agra para visitar o Taj Mahal e, enfim, começou a chover. Eu já tinha pesquisado antes de vir para a Índia aqui. Agora começa a época das monções, que são aquelas chuvas terríveis aqui na Índia. Pegamos sol até agora, demos sorte até agora. Está uma chuvinha, ainda temos bastante deslocamento, porém, estamos na torcida para chegar lá no Taj Mahal com luz aí. Tchau, tchau. Vamos lá, mostrar toda a experiência, acabamos de descer do ônibus e aqui, pelo que eu entendi, a gente pega uma vãzinha elétrica para chegar lá no Taj Mahal. A galera passando atrás, todo mundo vestido típico, eu estou fingindo quando estou filmando. Olha só, o pessoal usa muito essas vestimentas diferentes aqui. Vamos lá, vamos lá então. É, vamos nós para o trânsito da Índia de novo. Vamos lá, você vai pegar um tuk-tuk bem atrás da gente. Chegamos e acabou de aparecer dois macacos aqui. Quem está a filmar mais de perto? Vamos lá. Eles são meio agressivos, eu não vou chegar muito perto não. E aqui a gente vai chegando no portal para entrar no Taj Mahal. Sempre tem uma moto, sempre está buzinando. E aquilo importante é não se deixar levar o pessoal que passa pedindo dinheiro, pedindo para vender coisa. Muito produto fabricado. O pessoal da região aqui pede para evitar consumir. E olha só. E aqui é uma foto do Taj Mahal, uma galeria aqui do lado esquerdo. Embaixo tem sempre o ano quando a foto foi tirada. E olha só, eles acabaram de passar a instrução que a gente entrou pela porta leste do Taj Mahal. E tem uma porta oeste que é idêntica, então é muito fácil errar. E ali tem o portão principal, que é maravilhoso. Olha que legal. E é simplesmente incrível. É muito lindo. É de outro mundo. É muito lindo mesmo. Não parece o que a gente vê nas fotos. Vamos lá agora sim. O cabelo que está maior vem ter aqui. A gente pegou chuva de manhã. Para chegar aqui em Agra, a gente saiu lá de Delhi, que é a capital da Índia. E aqui está um vento forte. Está um chove, não chove. E eu vou confessar que até é bom, viu? Porque estava um calorão na hora do almoço. Saiu o sol rapidamente. E aqui é uma região muito, muito quente. Então, lá atrás novamente vocês veem o portal. Mais no distrito, tudo é a vista. Atravessando o portal para o Taj Mahal. E agora a gente caminha em direção dele. Olha que cena linda. E agora a gente está chegando bem pertinho do Taj. Vou colocar assim que acho que vocês conseguem ir vendo enquanto eu falo. E esse monumento aqui, ele na verdade, ele é um mausoléu, né? Então, diz que o rei da época aqui tinha uma esposa favorita, que ele conheceu com 15 anos. Foi a primeira esposa dele. Era extremamente apaixonado. Tinha seis outras esposas, mas a atenção dele, a paixão dele era por ela. E ela veio a falecer cedo, quando ele estava em guerra. E quando ele voltou, ele ficou desolado. Ficou dias sem falar, dias sem comer. E ele começou toda uma movimentação para a construção dessa obra aqui. Então, todo o reino ali, que compunha boa parte do que é conhecido como a Índia hoje, começou a trabalhar nessa construção. Foram mais 20 mil homens, foram mil elefantes para trazer essas pedras de outra região aqui da Índia para a construção do templo. E quando o templo estava quase pronto, eu não sei se essa informação está certinha, mas até onde eu estava ouvindo, os filhos começaram a questionar o dinheiro que estava sendo gasto, as despesas do reino, e prenderam ele, se não me engano, numa dessas construções aqui, de forma que ele pudesse ver da janela o templo enquanto ele ficava preso, né? Porque realmente ele começou a se dedicar muito fortemente, a vida toda, a construir esse mausoléu para a amada dele. E quando ele faleceu, ele foi transportado para o templo também e foi enterrado lá. E para chegar lá, a gente anda, viu? Agora já estou bem pertinho, já estou aqui na plataforma, na altura do monumento. E a gente passa pelaquela segurança ali, para chegar mais perto. Tem bastante turista lá em cima, deve dar para acessar. E agora sim, eu preciso colocar uma touca, excuse me, excuse me, uma touca sobre o sapato, para poder pisar aqui numa arma, e a gente não pode trazer nada aqui que seja apoiado no chão. Por exemplo, tripécia, ficam tudo na portaria. E olha onde eu estou, galera, entrando no Taj Mahal, vem comigo, vai, primeira impressão. E o pessoal aqui, são muito bonzinhos, são adoráveis e tudo mais, mas eles têm a mania de amontoar e ocupar todos os espaços para andar. Eu não sei se pode tomar lá dentro, se puder eu já vou. E o Taj Mahal, ele foi construído na beira desse rio aqui. Muitas fotos que a gente vê na internet, são do lado de lá, do rio para cá. E eles precisaram fazer uma fundação muito grande, para que todo esse peso do prédio não afundasse por conta da região do rio aqui, que tem o solo mais fraco. Olha lá dentro, é muito legal. Um senhor velhinho, veio com o inglês lá, que não entendia muita coisa. Começou a iluminar essas pedras que eu falei, que ficam dentro do mármore e a pedra praticamente acende, é muito bonita. Parece um coração pulsando. Que incrível. Que incrível. A próxima vez aqui vai ser com a Nath. E olha que legal, pessoal. Você achou que tinha acabado? Não, não acabou. A gente está em Delhi agora. Hoje a gente pega o voo para o Brasil, na verdade. Na madrugada a gente pega e a gente veio dar uma volta e conhecer um pouco daqui. E olha só, chegamos num templo, eu não sei nada ainda. O pessoal da produção aqui da Bajaj que está organizando tudo. Mas o lugar já é muito legal. Super típico e diferente de tudo que a gente já viu. Porque não tem nada a ver com o Taj Mahal, não tem nada a ver com aquele monte de mármore. Aquelas coisas grandiosas. Tem outra pegada, mais rebuscada. Ali em cima tem algumas artes que eles costumam adornar aos tempos. Tem um templo muito famoso aqui na Índia que foi a referência para ser feito o Kama Sutra. Até comprei um Kama Sutrazinho para ter de lembrança lá no Taj Mahal. E que usa essas estátuas aqui em cima. Bom, a gente deve receber alguma referência. Estamos chegando aqui sem saber nada. E eu vou mostrando para vocês. E olha só, porque eu sabia que não pode gravar lá dentro do templo, então eu gravo aqui fora. Galera lavando o pé, que a gente entra descalço lá. Agora, lavar o pé com a água da Índia, é lavar o pé ou não? É, é refrescar o pé. Você está na dúvida. Ó, a minha dúvida é o seguinte, passa ali na frente como está coçando o cabelo com a câmera, que dá para ver umas imagens bonitas. Boa, então o truque é coçar o cabelo da Amanda. E olha só, galera, aqui ainda pode. Então a gente tem uma estátua aqui de uma figura macaca. Deixa eu mostrar para vocês também, vocês ficam só olhando na minha cara. Olha que legal. E ali em cima, conforme eu falei, essa construção meio piramidal, tem algum quê de maia, assim, com essas figuras indianas que adornam todo o templo. E olha que legal, pessoal. Ritual bem diferenciado. Fica um monge lá dentro com uma roupa diferente, vermelha e amarela. Ele dá uma água para a gente tomar, depois a gente molha o pescoço com essa água e depois alguns grãos de açúcar, como se fosse um, em vez de um sal grosso, um açúcar grosso, que a gente experimenta. E depois a gente faz esse pontinho aqui, que é para proteger o nosso chakra. Depois eu vou ver se eu consigo mais informações sobre esse ritual. Tudo foi muito silencioso lá dentro, não teve um guia turístico explicando. Mas só de presenciar, a gente já sente que tem muita tradição, muita história, muita coisa envolvida nesses rituais. Eu consegui pegar uma família... Não podia filmar lá dentro, eu filmei. Eu consegui pegar uma família recebendo lá também a água, o açúcar. Então, deu para ver que realmente é uma coisa de devoção, não é um passeio turístico apenas que está aqui para inglês ou brasileiro ver. E a Índia é muito cheia disso. Então, mais um pouquinho da Índia para a gente e tenho certeza absoluta. Escreve aí, Tom que falou, a gente volta para cá e a gente pega uma moto e a gente dá um rolezão para o país. Aí sim, livros para ficar o tempo que for necessário para aprender as coisas, para descobrir os lugares, para descobrir os caminhos. E esse país, ele é maravilhoso. Ele é difícil, ele tem alguns problemas de pobreza, de trânsito e tudo mais. Mas uma coisa, eu tenho certeza que você vai encontrar aqui. O sorriso no rosto de cada indiano que você olhar, que você fizer um joia, ainda mais se fizer um namastê. É um povo muito carinhoso e um povo que vale a pena conviver.